Olá, damistas! Tudo bem com vocês? Sou o DM Ferreira e vamos aqui fazer mais uma partidinha, né? Uma partidinha aqui encaminhada pelo nosso inscrito Roberto Elias, de novo lá do Belém do Pará. Essa é uma outra pintura, pessoal, é outra pintura, jogada no ano de 2002, 20 anos atrás. Mais uma vez, ele, Paulinho Carvalho do Nascimento, popular Paulinho dos Correios, contra dessa vez, José Maria, doutor José Maria, né? Mas conhecido por José Maria. Esse duelo aconteceu no bar do Pernambuco, em Belém do Pará. O legal dessa história é que ela tem uma história por trás dessa partida aqui. O José Maria havia desdenhado do Paulinho, dizendo que ele não era capaz de emplacar 4x0 nele. Aceita o desafio, Paulinho já havia emplacado 3x0, precisando emplacar a última partida para, enfim, poder se vangloriar do placar elástico de 4x0. E eis que essa partida que eu vou mostrar agora foi a quarta partida desse embate ferrenho. E vamos dar uma olhada nesse embate? Aqui, o Paulinho estava de brancas contra o José Maria de pretas, né? Paulinho foi C3 e D4. José Maria veio um FC e G5, puxando para um gambito ou pioneiro, né? E Paulinho aceitou, foi para o pioneiro branco ali, colocou em C5, tomou, 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 tomou. G5 e H4 aceitou no pioneiro branco. Então o José Maria veio aqui para H4 e Paulinho, G3 e F4 aqui, ocupando as duas casas centrais, G7 e F6 desenvolvimento, B2 e C3 também desenvolvimento, tudo natural, F6 e G5 e D2 e E3. Característico aqui do pioneiro branco, né? Paulinho está jogando seguro, precisa emplacar a quarta partida e o José Maria jogando seguro, não querendo deixar ele emplacar os 4x0 dele. Aí jogou um C7 e B6, já ameaçando essas estruturas, né? A1 e B2, desse temido foi para E5. Se vocês lembrarem, a partida anterior ele também foi para E5, ele gosta dessa estrutura, invasão, né? Jogar agressivo, Paulinho era agressivo, hein? H8 e G7, já para tentar fazer um cerco nessa peça de E5. E1 e D2, tentando trazer peças para essa ala esquerda aqui que está fragilizada, né? A7 e B6 desenvolvimento e D2 e C3 só continuando o avanço da peça de E1. B6 a 5, C3 e D4 aqui, fortalecendo, talvez querendo fazer essa estrutura ou talvez querendo jogar em C3 e trocar para trás. Paulinho vê, Paulinho não, o José Maria vê essa ideia de trocar para trás e ele não quer deixar. Então, o José Maria já faz essa troca tirando o peão de E5 e evitando, talvez, essa troca de ganho de tempo, né? E5 toma e D8 toma para B6. Paulinho aqui analisa, analisa, não vê vantagem em trocar para C5, porque em algum momento talvez o José Maria conseguisse tirar vantagem, né? É uma situação um tanto estranha, mas depois eu volto nessa posição. E ele jogou um B2 e C3, permitindo, talvez, essa troca para trás, valendo que, talvez, esteja travado aqui, né? Apesar de estar sem E1. Uma situação um pouco complexa. Aqui, ele trocou para trás, já para livrar essa ala. Um C3 e D4 pelo Paulinho. E o José Maria veio para B6. Não quis vir para D6 porque ficou com medo de alguma sequência, né? De algum jeito aqui. Não quis vir para D6. Quis vir para B6. Talvez ele está chamando nessa troca, ele está querendo essa troca. Mas o Paulinho não faz a troca. Joga um C1 e B2, um lance de tempo, aqui um lance de espera. Um F8 e E7 e agora o Paulinho vai para E5 de novo. A peça que o Paulinho, Paulinho dos Correios ali, gosta de ocupar. Essa casa de E5 avançada aqui. Joga um B6 e A5 aqui, já liberando espaço para fazer essa troca e tentar congestionar toda essa ala. O Paulinho deixa, joga um B2 e C3. Talvez aqui fosse melhor realmente essa troca? Não sei. Enfim, eu sei que, olhando essa estrutura, eu sem a peça de E1, meio que travado, com as três Marias fazendo força aqui. José Maria faz o seguinte movimento e levanta da mesa. B8 e C7, levanta da mesa falando, estou ganho. Já ganhei. 3 a 1, não é 4 a 0. Ele fez um ponto, ele garantiu. Ele levantou, B8 e C7 falou, aqui Paulinho não ganha mais, aqui eu vou ganhar. Talvez por causa dessa estrutura toda travada. Paulinho vai dar um lance de H2 e G3 ou travar um C3 e D4. Vai morrer tudo travado aqui, ou aqui em D6. José Maria falou, estou ganho. E o Paulinho surpreende. E faz o que ninguém imaginava naquele momento. Bate os 4 a 0, jogando a combinação. Vocês viram? Tem que colocar uma peça em E5, uma peça em G3 e fazer essa tomada para B8. Olha que manobra. O que ele faz? C3, B4. José Maria já fica impressionado. O que está acontecendo aqui? Me deu pé de graça? Tomou. E5, F6. Deu 3 peças de graça. Tomou para a dama. Fez voltar E3, D4, C3, toma. E aí Paulinho já olhou. Ué, mas eu tenho 4 peças. G1, F2, toma e H2 para lá em B8. Olha que coisa linda. Só que as 4 peças não valem nada. A dama ali está marcando. O Zé Maria ainda joga para F6 e Paulinho dá um tempo. Chique 10, já para garantir a vitória. Aqui não adianta mais jogar. Só para ilustrar para vocês. Mesmo que entrega duas, tem aquela ideia do tempo. Vai matar aqui na bidiagonal. Volta cercando e vai matar aqui em G1. E aí Paulinho placa os 4x0 e faz o Zé Maria engolir o desafio que ele tinha feito. Legal a pintura, né? O golpe é lindo demais. Eu vou voltar aqui no começo. Vamos dar só uma vislumbrada nessa partida aqui. C3, D4, F6, G5, troca, troca ali. H4, normal, desenvolvimento. Até aqui tudo tranquilo, pessoal. Montou. Não quis travar. Aqui já abriu o jogo e para lá em E5. Normal também. Jogou um G7. E1, A5, D2. Jogou para o canto. Na hora que ele jogou aqui, ele quis trocar já. Não quis saber de conversa, né? Interessante. Talvez aqui uma ideia de jogar para cá primeiro poderia ser mais interessante. Enfim, trocou. Aqui parece ser interessante, porém tem uma coisa curiosa. Se faz essa troca, está invadindo, né? É uma situação complicada. É uma situação muito complicada. Aqui só teria... Na verdade é bem complicado aqui. Era bom para... Ah, só que aí tem esse, né? Tem esse lance aqui. E se invadir lá, tem essa troca. Vai ter que dar uns lances. Ele vai ter esse tempo aqui para fazer uma ameaça. É... Obviamente ele vai ter esse tempo não agora, né? Ele tem essa ideia desse tempo para fazer uma ameaça. Imagine que essa peça chegue em E3, não pode montar lá porque vai tomar para a dama, depois vai vir para G5 e H6 toma, entendeu? Existe essa ameaça com o tempo, não agora. Mas é interessante, né? Então talvez Paulinho ficou com medo disso aqui. E jogou um B2 e C3, permitindo a troca para trás. E já devia estar de olho naquele golpe, né? Aqui mais uma vez poderia fazer a troca, mas não compensava, porque tem um lance de C7 e a troca para frente. Jogou C1, jogou. Jogou bonito. Jogou lá, jogou o B2 e aí jogou. Talvez, talvez, talvez fosse legal essa montada aqui, né? Ah não, essa montada não pode. Olha que interessante. Sai, monta, ele deixa fazer dama. Toma duas e vai para a dama. Toma e aí ele toma. interessante, né? Apesar que vai trocar aqui, é uma situação bem complicada. Mas legal. Curioso. Mas poderia. Enfim. Teria essa troca também. Não pode jogar o H2 aqui. Na verdade até pode, mas não sei se é melhor. Joga o H2. Joga o F6. Aí na hora que joga um D4 não pode avançar, mas tem as trocas para trás aqui. Está desestruturada aqui essa ala. É um tanto complicado, né? Então, talvez aqui a melhor coisa fosse trocar. Ah, se troca também. Tem essa ideia, né? É. Tem essa ideia aqui e ia correr por empate, talvez. É. Porque aí não pode avançar, porque tem a coxa. Teria que trocar e aí solta esse F4 e 5. Legal, né? Legal essas posições. E aí ele jogou o B8 achando que ia ganhar, porque se joga um C3 e D4, está travando para o lado de cá. Obrigando o H2. Aí vem para a 5 aqui e vai ganhar o jogo. E se joga o H2, acho que esse lance aqui, após jogar, fazer uma troquinha, não pode sair com essa, né? Ela vai jogar para cá. Se ela joga para cá, joga para dano. Se joga para travar, joga para cá. Então, uma situação bem complicada para as brancas, né? Só que ele não contava que tinha essa linda combinação. E faz H2 passear pelo tabuleiro. H2 passeia pelo tabuleiro e ganha o jogo. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Essa foi a pintura de hoje. Muito bonita a partida. Obrigado, Roberto Elias, por encaminhá-la para mim. E eu fico feliz em compartilhar com vocês, tá? O Paulinho aí é um veneno nos golpes, hein? Cuidado quem jogar com ele, não sei, 20 anos atrás, né? Mas cuidado, hein? Quem jogou com ele aí deve ter enfrentado o Bucha. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!